Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de touro, do amor. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Touro e o amor. Gente, desculpem a voz, é que faz uns dias já que eu tô rouca, tá? Não tô doente, não é de falar muito mesmo. Touro e o amor. Muito bem. Marcando maior agora para abertura de portais. O louco. Ai, gente, o louco, o arcanjo Metatron. Aqui ele tá realmente passando no portal. Gente, eu fico animada com o louco, porque o louco, ele fala de oportunidades que vêm, que vocês nem estão esperando. E ele fala da coragem para dar o salto de fé, o primeiro passo rumo ao novo. Sabe a fé, a confiança de que você dá o primeiro passo e a espiritualidade te guia. O louco é maravilhoso, porque a vida é a jornada do louco, né? Nossa vida é a jornada do louco. A gente precisa de coragem para tudo, para enfrentar, para começar, para recomeçar, para tentar. O louco é motivador. É a nossa motivação. Nada dura para sempre. Algo aí que já foi, né? Que já acabou. Não há mal que perdure, né? Nada é para sempre. Um problema pessoal que encontra uma resolução, uma solução. Algo que se resolve aí. E um clímax intenso se aproxima. Algo muito intenso aí que vai começar na vida de vocês. Deve ser essa oportunidade aí, viu? Inesperada. Anote as mensagens intuitivas. É a lua. Talvez vocês estejam recebendo a intuição. Não achem que é bobagem, tá? Porque a intuição normalmente vem e a gente fala assim, Ah, isso é bobagem. Até parece. E aí vocês começam a colocar um monte de pensamento na cabeça. E falam, não, isso é intuição. E não é. Aquela bobagem anterior é que era a sua intuição. Guardião da direção, faça suas escolhas. O que você vai fazer? Qual caminho seguir? O que vocês querem? Assuma o controle aí. E siga adiante. Aqui fala muito da carta do carro e da carta dos enamorados, tá? As escolhas. O caminho que vocês têm que seguir. Assumir o controle. Lua de mel. Aproveite a alegria do feriado juntos. Gente. Essa carta, tá? Não significa que alguém acabou de casar e a lua de mel. Quer dizer, também, né? Seria isso. Mas o que é a lua de mel? É aproveitar os momentos a dois. Ou aproveitar os momentos com quem vocês amam, tá? Ao invés de ficar postando foto em rede social, vai amar. Vai aproveitar. E é isso. Aproveite os momentos, tá? Que vocês têm. Com quem vocês amam. Agora aqui é muito específico. Eu vejo muito que é pra quem aqui realmente essa situação acabou, finalizou. Você seguindo sua direção. E aqui falando, ó. Ame-se primeiro. O seu respeito próprio te torna mais romanticamente atraente. É o amor próprio. É o se valorizar, né? Quando a gente se valoriza, a gente atrai olhares. Nossa, a vibração tá diferente. E essa é a carta que eu mais gosto nesse horário. Você merece o amor, você é amável. Tá vendo? Ela tá flechando aqui o amor. Você é amável, você merece o amor. Vai lá. Né? Touro e o amor. Touro e o amor. Uma finalização aqui. Alvo que foi doloroso. E o cavaleiro de espadas. Estratégia. Seguir o seu caminho. Mas assim, sem ficar pensando muito nas coisas, tá? Crie estratégias, mas vá. Se você ficar pensando muito, você não faz. Touro e o amor. O amor tá todo. Cinco de espadas. Aqui, tá vendo que ele tá depressado? É como se ele estivesse se rendendo a algo. O ciclo de espadas fala muito de limites, né? Das suas limitações. Da exaustão até mental. E aqui falando, ó. Caiu nessa posição, tá? Não caiu nessa. Tá vendo que aqui ele tá debruçado e aqui ele já tá em pé. Deu as costas e tá indo. Então, vocês entendem aqui. Entenderam qual era o seu limite? Se renderam. Gente, rendição não é... Ah, eu perdi. Não. É você aceitar e depois seguir em frente. Porque depois dos cinco de espadas vem os seis de espadas. Que fala do quê? Da transição e da mudança. De seguir um novo rumo. E aqui vocês entenderam e estão seguindo o seu rumo. Seguindo, indo em frente. Touro e o amor. Oito de paus. Caiu assim. Como um raio. Ou seja, eu falei na leitura, né? Cabu. E é isso. Como um raio. Vem algo aí muito repentinamente. Oito de paus. Fala de muita rapidez. Das coisas acontecerem muito rápidas. Fala de mensagem. Muita comunicação. Muita, sabe? Troca de mensagens. E talvez pra alguns fale de uma pequena viagem, tá? De pequenas viagens. Vamos supor, você tem que ir de uma cidade pra outra. Gente, isso é um exemplo, tá? Pra vocês entenderem melhor a viagem aqui. Touro e o amor. As de copas. Vocês estão indo atrás aqui da sua felicidade. Eita, touro. Realmente, se vocês fizeram a transição, já estão seguindo o novo rumo mesmo. E estão seguindo. E aqui fala de muita rapidez. Vocês agindo. O as de copas é o início de uma grande felicidade. De tempos muito felizes. Eu poderia falar que é o começo de um romance, né? Mas vamos ver. Aqui é a rainha de espadas. Que fala de vocês muito racionais, tá? Acho que aqui são vocês mais... Como eu vou falar? Não é mais duro. Mas assim, é duro com a vida, tá? Tô falando assim, que... Diante dessa situação que finalizou e tudo mais... Vocês aqui estão mais resistentes, sabe? Quando vocês... Quer ser racional mesmo. Não é frio, tá? Mas assim, ser mais racional. Pra que não aconteça de novo. Mais ou menos isso. Touro e o amor. Touro e o amor. Gente, a rainha de espadas e o rei de espadas aqui, hein? O que mais? Touro e o amor. As de espadas. Aqui, muito provavelmente, esteja falando dessa situação que finalizou, tá? Que não durou pra sempre aqui. Porque aqui a gente tá falando de um corte... Entre duas pessoas que já não havia, assim... Sentimento nenhum, tá? Então aqui um tá de costas viradas pro outro. Talvez muitos de vocês ainda estejam aqui cortando, finalizando essa situação. Quatro de paus. Pra muitos poderia ser realmente um casamento. Casamento, casamento. Mas, assim... Qualquer tipo de relacionamento, tá? Namoro, enfim, qualquer tipo. Touro e o amor. Aliás, de ouros. Aqui é um início. Uma grande oportunidade. Vocês iniciando algo. Então aqui... Falando muito aqui. Esse oito de paus. Fala de muita rapidez. Mensagem, tudo mais. Sobre a finalização aqui. Tá? Muitos de vocês ainda estão finalizando. Por isso o louco aqui. De vocês darem o primeiro passo. Escolherem sua direção e seguirem seu rumo. Que é esse ai de ouros aqui. A oportunidade que vem. A oportunidade de vocês reconstruírem sua vida, né? Irem em busca mesmo da sua felicidade. Desse ai de copas. Touro e o amor. E aqui enfatizando, né? Ame-se primeiro. Se valorize aqui. Você merece o amor. Touro e o amor. Touro e o amor. Nove de paus. Nove de paus fala de desgaste, de cansaço. Sabe quando vocês estão exaustos já? E aqui falando que alguém estende a mão pra vocês. Alguém ajuda, tá? Nesse recomeço. Nesse início. O que a gente tá falando de inícios? Vocês iniciando aqui. Touro e o amor. Cinco de copas. Cinco de copas. Para de se lamentar de remoer o que não deu certo. Resolve isso. Bora pra frente. Tá? Deixa isso no passado. Acabou. Finalizou. Ó. Nove de ouros. Independência. Fala de se realizar. E o nove de ouros fala muito de estar solteiro, sozinho, sozinha de novo, tá? Touro e o amor. Oito de ouros. Nove de ouros e oito de ouros. Aqui, vocês estão vendo que aqui nessa posição você enxerga só ele trabalhando. E aqui tem o mundo lá fora. E tem alguém se espelhando nele. O oito de ouros fala de muito trabalho, empenho e dedicação. Talvez agora o foco de vocês seja trabalho, tá? Focar no trabalho. Touro. Vamos ver o que mais tem. Mas aqui vocês estão recomeçando, tá? Resolve isso. Que não deu certo. Deixa no passado. Se vocês ainda estão cortando aqui esse relacionamento, enfim, deixa isso. Porque assim, já não existia mais, tá? E agora é hora de você começar o novo rumo. E realmente dar o salto aqui de fé. E as oportunidades vêm, tá? Que aqui tem inícios aqui. Uma reconstrução. Pessoas te ajudando, tá? Vão te estender a mão aqui. E fala de... Não de solitude, tá? De independência. De estarem solteiros e solteiras. E aqui vejo muito vocês focando no trabalho. Touro e o amor. Aqui é a força. Só que ela caiu assim. Vocês lidando com as situações que vocês temiam. A força fala de enfrentar os seus medos. Enfrentar os seus limites. E fala muito de apego, tá? Touro e o amor. A justiça. Realmente aqui é algo que se resolve. Porque a justiça, ela corta, né? O que não... Não tem mais o porquê existir. O porquê continuar. E ela traz o equilíbrio. A justiça, ela resolve, tá? Ela traz a resolução que tá falando aqui. Não é a solução. É quando algo se resolve. Justiça dos homens e justiça divina. Quer dizer, divina e dos homens. E o rei de ouros. E aí vocês têm a sua estabilidade. Vocês recuperam a sua segurança. Dez de ouros aqui, ó. Reestrutura. Vocês começam a se reestruturar. Touro e o amor. A montanha. De novo. Justiça, tá, gente? O que que tá vindo aqui pra touro? O buquê. A raposa. E o homem. O que mais? Coração. Presta atenção, touro. Depois que vocês finalizaram ou finalizarem, pra quem ainda tá no finalzinho. Porque vocês tão muito aqui. Quem não finaliza... Aqui eu já vejo até quem já... Que já finalizaram e já tão começando. Recomeçando. Se reestruturando, tá? Por isso aqui, ó. Se ame. Se valorize. Porque você merece o amor. Mas muitos estão ainda no finalzinho, tá? O que tem aqui... Só aqui já me fala, tá? Tem alguém de olho em vocês. Presta atenção. Alguém tá de olho aí, ó. Comunicação. Mensagem. Aqui fala de romance, viu? Ó, o recome... Porque assim, o caixão, ele fala de algo que acaba. Mas fala do seu renascimento. Da sua transformação. Novidades que trazem mudanças. Eita, touro! Gente, você não precisa ficar esperando. Já tá aí. Ó o sol. Um novo ciclo. Felicidade. Eita! Os caminhos. As portas estão abertas. Arreganhadas, né? É o seu novo caminho, louco. Se aventure. Coragem. Ó. Dois casos aqui, tá? Um é de uma pessoa que já te observa. Talvez vocês não tenham nada, né? Nem imaginem quem seja. Ou talvez vocês já imaginem, enfim. Que já tá de olho em vocês. E talvez em breve mande recado, né? E pra outros tem... Vocês vão conhecer uma pessoa nova. E assim, tá aí já de vocês conhecerem. Então, touro. Acabou. Finalizou. Bola pra frente. Pra frente que se anda. E aqui tá... Já tem alguém aí? Ou vocês já vão conhecer em breve alguém? Muitos de vocês vão conhecer essa pessoa por rede social. Meu Deus! Touro, espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Próximo. Próximo.